Muito bem, eu sou o Lucas! Muito bem, eu sou o Gi! Muito bem, eu sou o Rony! E hoje a gente vai brincar do desafio do Complete o Desenho! Olha só o quadro que a gente tem aqui! Ele tem metade de um desenho e a gente precisa descobrir qual é o desenho! Então a gente tem aqui a outra metade... Aí eu posso virar, né? Pode virar não, ainda não! Porque a gente só vai poder virar um desenho depois que responder uma pergunta na sorte e acertar! Basicamente, depois que a gente acertar a pergunta, a gente vai virar um... Uou! Quem será? Onde será que tá, Luiz? Filma bem aqui! A gente tem que pegar essa metade do desenho e completar o quadro de desenhos! Ah, Lucas, você só tem a metade, como é que eu vou saber qual é o desenho? Tem metade aqui e a outra metade ali! Por isso que o nome do desafio é Complete o Desenho! Mas pra poder pegar a metade de um desenho, tem que acertar uma pergunta! E o mais legal desse vídeo é que você pode brincar também! Junta a família, chama os amigos, mostra esse vídeo aqui pra todo mundo, porque com certeza todo mundo vai se divertir muito! E essa ideia de vídeo é legal, porque vocês podem fazer na casa de vocês, com os seus amigos e com a sua família! Então eu já vou sair respondendo tudo! Calma, é um de cada vez! Olha, vem daqui! É um de cada vez e na sorte! Ah, é na sorte! É na sorte! Estão preparados? Primeira fase do desafio! Vamos lá! Eu peguei uma pergunta e essa pergunta eu vou fazer pro Rony! Preparados? Sim! Vamos lá, Rony! Quatro! O quê? A resposta! Não! Ah, não! Pera aí, eu vou ler pra você e você tem que dar a resposta! Letra B! Não é de múltipla escolha! Aí é muito difícil, Lucas! Essa é a graça! As perguntas você tem que acertar pra poder pegar uma figura aqui... Onde será a metade desse, Luiz? Onde será? Não sei! Não sei! Eu quero que você aí de casa tente também, porque quando a gente pegar uma figura aqui... Peguei outra! Quando a gente pegar uma figura aqui, você começa a adivinhar também! Conta pra gente onde que é, porque a gente precisa da ajuda de vocês! Beleza? Esse vídeo é muito legal, porque vocês brincam juntos com a gente! E agora vamos pra sua pergunta! Vamos! Mas primeiro, se inscreve no canal pra ficar legal! Se inscreve no canal pra ficar legal! Vai, vai, vai! Se inscrevendo! Sem parar! Minion! 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 Inscrito aqui na tela! Nós vamos brincar junto com você! Vai começar! Vamos embaralhar! Vamos embaralhar tudo! Vamos embaralhar tudo! Isso! Embaralha bem! Isso! E agora vamos para a sua pergunta, Rony! Estou preparado! Mas só vai poder pegar a metade de um desenho aqui se acertar a pergunta! Sim! E depois que a gente acertar a pergunta e a metade do desenho, a pessoa vai ganhar um ponto! E vamos ver quem vai ter mais ponto no final, beleza? Quem tiver menos ponto no final, vai ter que fazer um desafio! Tá fazendo bagunça, né? Vai ter que fazer um desafio incrível! Um desafio? O que vocês acham? Junto aqui! O quê? Quem tiver menos ponto, tem que imitar a foca no sofá! Uou! Preparados? Sim! Então vamos lá! Gente! É só quem tiver menos ponto! A prenda virou recompensa! Vamos lá! Muito bem, gente! Chega de enrolação! Porque agora é a hora! Você tem que acertar a sua pergunta! Vou pegar daqui! Eu já peguei a sua pergunta! Esqueceu! Rony! Qual é o animal que é considerado o rei da floresta? O rei da floresta? O rei da floresta! O mais poderoso da floresta! Quem é o hipopótamo? Rony! Não é porque tem um hipopótamo aqui que o hipopótamo é o rei da floresta! Não é um hipopótamo! Cada pessoa vai ter três chances pra poder acertar! Você já gastou uma, faltam duas! Ai, meu Deus! Então, pensa bem! Já sei! Ó, o rei da floresta! Ó, ele tem um rosto assim, bem forte, assim! E faz assim, ó! Já sei! Já sei! Isso é fácil! É o gorila! Não, Rony! Agora você só tem uma chance, Gi! Como que o rei da floresta faz? Qual é o animal que é o rei da floresta? Você aí de casa grita muito pro Rony escutar! Qual é a resposta? Deixa eu pensar! Vai, Rony! Quem é o rei de tudo? Ele é o rei de todos os lugares! É o rei dos animais? Sim! Por que você não falou antes? É o leão! Sim, Rony! É o leão! Só que... Tá parecendo um gorila! Rony! Sim! Só que aqui tá escrito errado! Por quê? Porque o leão, ele não é considerado o rei da floresta! Não! Ele é o rei dos animais! Sim! Mas ele é o rei da onde? É o rei? É o rei da savana! Sim! Porque não existe leão na floresta! Que bom que você acertou! E essa pergunta aqui está errada! Porque o leão é o rei da savana e não da floresta! Muito bom! Não tem leão na floresta! Agora você tem que escolher uma peça aqui e completar o desenho! Só que tem um negócio! O quê? Tem que ser de primeira! Não tem segunda chance! Vai, Rony! Vai, Rony! É a sua vez! É agora! O seu ponto não está garantido! Só ganha a Ponk depois que acertar o desenho na metade! O que você está fazendo? Embaralhando! Peguei! Pega qualquer um! Já está aí! Mostra para a galera! Olha só quem ele pegou! Fácil! Cola lá, Rony! Para garantir o seu ponto! Mostra para a galera de casa quem será! Quem será esse personagem do desenho? Será que é o Bob Esponja? Tenta ali para ver! Bota perto! Eu acho que não tem nenhum não, Lucas! Rony, vira a placa! Ah! Uou! Quem é? Essa é muito fácil, Lucas! Olha aqui, ó! É da mesma cor, ó! Peraí! Quase que ele errou! É a cor, o G! Vai, Rony! Vai, Rony! Vai, Rony! Vai, Rony! Ponto para o Rony! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Agora saiu! Deixa a G agora fazer a pergunta para mim! Pega um bem difícil, vai! Pega um bem difícil! Qual será? Qual será? Pensa! Qual é o céu que não tem estrela? Ué! Essa é difícil, hein? Só boiê agora, hein? O céu que não tem estrela? É quando está dia a dia, porque a estrela só aparece de noite! Vai ter o sol, Lucas! Já perdi a primeira! Tenho duas chances! Mas essa é difícil, hein? Qual é o céu que não tem estrela? O céu que não tem estrela... É estrelas! Mas eu só conheço dois céus! Qual? O céu que é o céu, que todo mundo conhece, que tem a lua, a nuvem e tem as estrelas... Sim! E eu conheço o céu da boca! Eu só conheço esses dois céus aqui! Ah, mas não deve ser! Ah, mas o céu da boca... Não, é impossível! Acertou! 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 É o céu da boca! Acertou! Acertou! É o céu da boca! Sério? Deixa eu ver! Olha aqui, ó! Tá escrito! Qual é o céu que não tem estrelas? O céu da boca! É verdade! Desde o começo eu já sabia disso, é claro! Eu já sabia que era o céu da boca! Porque eu tenho muita inteligência! Que sorte, gente! Então vai escolher uma! É a minha vez de escolher! Eu quero saber, você aí de casa acertou todas as perguntas? Será? Comenta aqui embaixo quais perguntas você acertou e quais desenhos você acertou também! Porque agora é a minha... Uou! 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 Gente, eu amo a Disney! Eu nunca vou errar! É claro que esses pezinhos aqui são... Do cachorrinho aqui! Olha, não! Eu acho que ele não tá de vestido, não, Lucas! Mas esse aqui não é o 101 Dálmatas? É... Eu não posso colar errado! Tem-se bem, meu camarada! Essa é bem fácil! Não é uma espiga de milho! Não, mas tem bolinha branca! Foi bem! Tem mais uma coisa aqui que tem bolinhas brancas! Acabei de ter uma ideia! O lacinho da Minnie tem bolinha branca! Então, o meu desenho... O vestido também tem bolinha branca! É a Minnie! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! Vai, Lucas! E agora... Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Rony, faz uma pergunta pra Gi! Eu quero ver se ela vai acertar! Vamos lá, Gi! Esse vai ser muito difícil, hein! De acordo com os contos de fada, qual o animal que, quando beijamos, ele pode se transformar num príncipe? Essa é fácil! Essa aí depende muito do conto de fada, Gi! Você tem... Você já assistiu algum conto de fada? Já! Qual? Ah, vários, vários e vários e vários! Então me fala, qual é o animal que, quando é beijado, vira um príncipe igual o Lucas? É o Sapo! Ah, errou! Errou! Não é não? Não é! Não é? Não? Claro que não, Gi! É o Jorge! Ué! Mas o Jorge é um sapo, Lucas! Não, o Jorge é um Jorge! Ele é um Jorge! Então, o Jorge é um Jorge, não é? Não, ele é um sapo, mas o nome dele é Jorge! Viu? Ele é o Jorge e o nome dele é Sapo! Ah, agora eu entendi! Agora eu entendi! Acertou, Gi! E agora escolhe aqui! Você tem que acertar e completar o desenho! Pega aí e mostra pra galera! Uou! Quem será esse aí? Vai lá, Gi! Vai, Gi! Eu quero ver! Primeiro, deixa o pessoal de casa descobrir! Deixa o pessoal de casa descobrir! Mostra aí, Luiz! Onde será que encaixa? Mostra tudo! Mostra tudo! Mostra tudo! Isso! Certeza, Gi? Não é aí, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Olha só! Deixa eu te falar aqui um negócio! Aqui é cabeça! Aqui também! Então não é! Vai, Gi! Você já apontou pra ele! Aê! É o menino gato! Igual a mim, olha! Miau! E sabe o que é legal no menino gato? Por quê? Ele é azul, igual quem? O aventureiro azul! O aventureiro azul! Super-heróis são defensores dos bons valores e dos sonhos! E olha aqui meu capacete! Esse aqui é o meu capacete! Super-heróis são os protetores para o bem vencer o mal! Ai, ai! Lucas, você bagunçou tudo! Acho que eu fiz uma besteirinha! E olha aqui meu capacete! Esse aqui é o meu capacete! Rony, é a sua vez! Vamos para a segunda fase do desafio! Muito bem, gente! Eu vou misturar bastante aqui para pegar uma pergunta muito difícil! Se prepara, hein, Rony! Escolhi a minha pergunta aqui! Quero ver! Agora eu quero ver você acertar! Gente, eu estou amando muito esse vídeo! Ele é muito divertido porque traz muitas brincadeiras! E a gente treina também o raciocínio! E a nossa inteligência! E agora, Rony, vamos lá! Vai! Deixa eu ver! Essa ele nunca vai acertar! Será que é difícil? Rony! Sim! O que está no meio do ovo? Sabe aquele ovo que a gente come? Sim! Ovo frito? O que está no meio do ovo? Essa é muito fácil! A gema, Lucas! Não! Não! A Clara? Não! E agora você só tem uma chave! Rony! O que está no meio do ovo? Se tem a casca, pode ser a casca! A casca está por fora! Pensa aí, Rony! Pensa aí! Pensa aí! A casca está por fora! O que é que tem no meio do ovo? Então, tem a casca, tem a gema, tem a clara! O que é que está no meio do ovo? Isso! Tenta escrever o outro! Rony, está acabando o tempo! Vai! Já sei! O que é? O! Vô! E a letra é vinho! Aê! O Rony acertou! Mas ainda não garantiu o seu ponto! Por enquanto, a tabela de pontos está assim! Um ponto para cada participante! Rony, para você ganhar o seu ponto e ficar na liderança, Pô, acerta o desafio do... Complete o desenho! Tem que pegar! Vamos ver o que é! O que é? Ai, que fofo! Essa aqui é muito fácil! É quase igual o da Gi, que foi o menino azul! Vai, Rony! Essa é muito fácil! Deixa eu ver! É que ele ficou perto do cachorro! Ah, tá! Vai, Rony! Cadê, cadê, cadê? Entra acertar! Vai! Esse aqui, Lucas, é muito fácil! É um gatinho! Vai, Rony! Vai, Rony! Vai, Rony! Vai, Rony! Vai, Rony! Mas também poderia ser... O menino! Ficou muito legal essa mistura! E agora é a minha vez! Vai, Gi! Faz uma pergunta bem difícil para mim! Essa eu quero ver! Eu vou precisar pensar muito! Do que é feito o omelete? Ué, o omelete é feito na panela! Não, gente! Ah, então eu já sei! No fogão! Não, Lucas! Só tem mais uma chance! Calma! O que foi? Você já respondeu duas, Lucas! Nenhuma tá certa? Não! Então só tem uma chance! Não, é aonde ele é feito! É do que que ele é feito! Ah, tá! A omelete a gente faz com ovo! E com queijo! E com presunto! E com salsinha! E com muita comida de arroz, feijão, salada! Porque é bom comer coisas saudáveis! Você já respondeu! É o ovo! É o ovo! De novo o ovo! E agora eu vou escolher um! Deixa eu pensar aqui... Vai, 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 vai! Ele mora no mar, não sei o que, não sei o que lá! Bob Esponja, caça quadrada! Bob Esponja, caça quadrada! É isso aí! Bob! Que legal! Mas imagina o Chase com as perninhas do Bob Esponja! Ih, caiu! Eu acho que ele não gostou, não! É, ele não gostou muito, não! É melhor ficar no Bob mesmo! Gente, essa é a graça desse vídeo! A gente faz as misturas mais malucas do mundo! Depois a gente vai embaralhar isso aqui pra ver como que vai ficar! Mas só no final do vídeo! Então continua assistindo aí! Vamos lá! Agora é a vez da Gi! Pega uma pergunta bem difícil! Já peguei uma pergunta aqui! E agora, Gi? Essa... Essa é muito fácil! Essa ela vai acertar! Quantos anões fazem parte da história da Branca de Neve? Branca de Neve é hoje? Sete anões! Aê! Mas não adianta comemorar! Porque você ainda não ganhou o seu ponto! Tem que acertar o desafio do... Complete o desenho! Quero essa! Olha aí e mostra pra galera o que que é! Uou! É difícil! É! Essa é fácil! Pra ela é fácil! Porque ela adora esse desenho! Aê! Acho que ele não gostou nem da dele! Vamos botar aqui! Chase! Chase! Vai Chase! Vai Chase! Vai Chase! Quem gosta da Patrulha Canina, grita! Eu! 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 Quem gosta de PJ Masks, grita! Eu! 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 E agora como que tá o placar? Empatado! Se continuar empatado, todo mundo vai ter que fazer a foca juntos! Rony, se prepara pra pergunta, hein? Essa não vai ser fácil! Peraí! Tô segurando meu pensamento pra não largar ele! Rony! Hã? Deixa eu ver! Eu quero que você acerte, hein? Então vai! Essa não é fácil não, gente! Olha aqui! Vem aqui! O que que nasce grande e morre pequenininho? Ué! Essa é difícil aqui, ó! Pra galera ver! Mas a maioria das coisas nasce pequenininho e morre grande, Lucas! Olha só, gente! A resposta aqui, ó! Essa é difícil! Mas as coisas não nascem pequenininha e quando fica velho, fica grande? Isso! Isso aqui pode não ser uma pessoa! Pode ser um objeto! Pode ser um animalzinho! Pode ser qualquer coisa! Pode ser um unicórnio! Vai, Rony! Eu já sei! O quê? Eu já sei! O quê? Eu já sei! A borracha! Mas ela também, né? Ele também acertou essa! É, a borracha começa grande, aí a gente vai gastando e ela fica pequenininha! Mas tem outra coisa! Tem outra coisa! Sim! Tem outra coisa! Já sei! Se não é a borracha, só pode ser o lápis! Você aí de casa acertou essa pergunta? Porque ela é um enigma bem difícil! Rony, agora escolhe o seu desenho! Eu vou pegar esse aqui! Quem será? O que será isso? Esse é difícil! O personagem é esse! Esse é difícil! Ué, que personagem é esse? É uma coisa! Ô, se colar acabou! Se colar, perdeu! Tem outra coisa! Rony! 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 Que é? Está de cabeça pra baixo! É verdade! Ai, então olha aqui, ó! É a cadeira! Sim! Acertou mais uma! Três pontos pra você, dois pra mim, dois pra Gi! E vamos ver, porque agora é a minha vez! Pode pegar aí, Gi, uma pergunta bem difícil! Ou será, Lucas? Lê pra mim a pergunta, Gi! Em qual país foi lançado o primeiro parque da Disney? Ah, Lucas! Essa é muito fácil! Em qual país? O mundo é muito grande, Lucas! É! Pode ser todos os países do mundo? Pode! Qual país foi lançado o primeiro parque da Disney? Estados Unidos! Deixa eu pensar aqui em qual país... Planeta Terra! É, no Planeta Terra, mas o Planeta Terra não é um país! País! Só as coisas estão no Planeta Terra, né, Lucas? Já perdi, já perdi! Já perdi! O primeiro parque da Disney! Já perdi uma resposta! Deixa eu pensar! Olha, eu já fui muito pra Disney! E eu sei que tem um parque em Orlando! Então a resposta é Orlando! Acertei! Lucas, o meu avô nem tá participando! Hã? Orlando não é o seu avô! É sim, Orlando! O nome do seu avô é Orlando? Sim! Seu Orlando! Ah, agora eu entendi! Mas não, Rony! Não é isso! Não é nome próprio de pessoa, não! Orlando é o país que fica a Disney, não é? O Orlando não é um país, Lucas! Não? Não! Orlando está num país! Qual? É que, Lucas! É que, Lucas! Quando você vai pra Orlando, você vai pros... Pros... Deixa eu pensar... Ah! Eu pego o avião... Isso! E vai para o... E vou pros Estados Unidos! Ah! Acertei! E agora o meu desafio é... O que é isso? O que é isso? PJ Masks? Eu não sei que desenho é esse, não! Será que é esse? Ladybug? Tá parecendo ser Ladybug! Mas ela... Será que é uma maçã, Lucas? Mas não tem Ladybug aqui, não! Não cola! Não cola! É Corujita aqui, ó! Que Corujita, Lula! Já fiz uma besteirinha! Tá aqui, ó! Que Corujita, Lula! Peraí! Peraí! Tem um negócio vermelho aqui, hein! Uau! Aqui, ó! Uou! E é verde! Uou! Peraí! Deixa eu encaixar pra ver se é... Aê! É a Ladybug! É uma Joaninha, gente! Acertei! Agora que eu entendi que a Ladybug é uma Joaninha! Sim, Rony! Por isso que ela usa aquela roupa vermelha e preta! Eu achei que era um dálmata! Não, Rony! O dálmata é... São dos 101 dálmatas! E agora? Mistura, 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 mistura! Vai, Gi! Peguei! Vamos ver qual é a pergunta pra Gi! Ih, essa é difícil! Essa é difícil! Essa aqui tem que ter... Essa sendo bacia! Você estudou matemática? Lógico! História? Sim! Geometria? Não! Química? Não! Física? Não! Essa vai ser difícil! Vamos lá! Quantos anos tem em um século? Um século? Um século tem quantos anos? Quantos anos? Essa é difícil pra criança, hein? É quase a minha idade! E você aí de casa já comenta aqui embaixo se você sabe essa pergunta! Olha só! Um século tem alguns anos! Quantos anos são? O Rony falou que é quase a idade dele! Isso! 98! 98! 98! 98! 99! Errou de novo, Gi! Calma! Calma! Pensa! Calma! Espera! Espera! Não fala! Não fala! Não fala! Repete a pergunta! Quantos anos tem em um século? Você falou 98! Não! Falou 99! Não! E agora é sua última chance! Eu achei que ela não ia conseguir! Parabéns, Gi! Você é muito inteligente! E agora escolhe um aí! Seru esse! Esse? O que será que é? É o mais fácil! Vai lá, Gi! Banana! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Vai, Gi! Ei, ei, ei! Por quê? Todo mundo mostrou que tem muita habilidade! Só que agora tem um último desafio! Qual? O último desafio! Um ponto pra cada! Um placar está assim! Gente! Três pontos pro Rony! Três pontos pro Lucas! Três pontos pra Gi! E agora tem três perguntas aqui! Tá tudo empatado, Lucas! Cada um pega uma pergunta! Peguei, peguei, peguei! Preparados? Sim! Rony, eu vou fazer pra você! Escolhe já a sua peça! Eu quero essa! Gi, escolhe a sua peça! Eu quero essa! E eu quero essa daqui! Gente, é a fase final pra ver quem ganha! Quem errar agora vai se dar mal no final! A gente vai responder os três juntos? Sim! E tem que ser rapidinho! Vai! O que a Cinderela perdeu quando saiu do baile? Responde! Uma festa e tanto, Lucas! Olha, tava bombando! Você tava na festa? Eu vi o vídeo, Lucas! Se você viu o filme da Cinderela, você sabe que não foi uma festa que ela perdeu! Ela perdeu sim! Tava bombando! Tinha salgadinho, tinha doce, tinha orquestra, tava tocando, o pessoal tava dançando! O principal, Rony! O que ela perdeu quando ela saiu correndo meia noite? Ah, foi o sapatinho! Mas o sapatinho é de quê? Camorça? Não, Rony! Você tá na última chance! É o sapatinho de cristal! Aêêê! Mastra, qual é o seu? É esse negócio! Esse aqui eu não sei o que é não! É uma janela? É um micro-ondas? É um micro-ondas, Lucas! Eu não sei o que é isso! O que é micro-ondas? Vai pra sua pergunta, vai! A sua pergunta vai pra Gi! Qual a estação mais quente do ano? Verão! Aêê! Você gosta de verão? Sim! Porque você gosta de praia! E você gosta de praia porque você gosta de... Verão! Exatamente! E água também, porque você é sereia aquática! Mostra o seu... Uou! Você tem um da alma, gente! E agora o meu! Vamos lá! Você aí de casa tem que tentar o desafio com a gente! Acerta a pergunta! Vai! Como se chama a personagem principal do filme Frozen? Ah, Lucas! Essa você não vai errar nenhuma! Se você errar uma só, tá desclassificado! Eu amo a Frozen! Não tem como eu errar essa! Só que, peraí! Ah! São duas irmãs! Não pensei nisso! A principal! Mas qual é a principal? A principal são as duas! Cada uma tem músicas próprias! É verdade, Lucas! Como se chama a personagem principal do filme Frozen? Então, já que são duas, você vai ter que responder as duas! Elsa! Gente, eu... Eu... Tem duas! Duas! Ó, eu não vou responder! Tem a Anna e tem a Elsa! As duas são principais do filme! Mas tem uma que é mais importante! Bom, eu vou usar uma inteligência aqui! Vai! Frozen é a rainha da neve! Sim! Né? Porque o filme tem neve! Sim! E existe uma rainha da neve! Sim! E qual é que é o nome dela? Frozen! O nome... Não! O nome é Elsa! Agora que eu levei! Nossa! Ainda bem que a gente tem três chances! Porque... Eu sempre chamo a Elsa de Frozen! E agora, qual será o meu último? Aêêêê! É o piscote de sabugosa! Rony, cola o seu! O meu! O que será isso? Ah! Eu não sei o que é, mas eu vou usar a inteligência! Se o seu é o milho... E o da Gi é o cachorrinho... O meu só pode ser... Esse negócio que eu não sei o que é! Cola aí pra gente ver o que é! A gente só vai descobrir depois que colar! É uma porta! É uma porta! Gente, esse é o resultado final do nosso desafio de complete o desenho! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo! Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo aqui! Eu adorei esse desafio e eu quero muito poder trazer a parte 2 dele! Então mostra que você gostou dessa brincadeira e deixa um like no vídeo aqui pra eu saber! E se você é novo aqui no meu canal, se inscreve no canal! E se você já for um inscrito, pede pro seu papai e pra sua mamãe se inscreverem! Porque o vídeo de hoje dá pra toda a família assistir junto! E se o seu papai, a sua mamãe e toda a sua família forem inscritos aqui no meu canal, eles vão saber que o nosso vídeo é feito pra você! Liberado pra toda a família! Com muita brincadeira, diversão e aprendizado! E antes de encerrar o vídeo, é hora do nosso desafio! Uau! Todo mundo paga a prenda porque o resultado final foi esse aqui! Rony, 4 pontos! Lucas, 4 pontos! E G, 4 pontos! Ninguém errou nada! Então uma salva de focas pra gente! Parou, parou, parou! A salva de focas é no sofá imitando a foca! Uau! Muito bem, eu sou o Lucas! Gente, se despede da galera! Tchau, gente! Beijinhos! Rony, se despede da galera! Valeu, galera! E um abraço pra vocês! E eu espero você no próximo vídeo! Valeu! Gente, junta aqui! O quê? Que tal a gente fazer uma misturada lá nos desenhos pra ver como que fica? Aê! Eu quero ver o milho, olha só, gente! Com uma cabeça de milho! Olha que legal! E você, Rony? Olha aqui, Lucas! O milho! O Bob Esponja de gatinho! Aê! E olha o que a gente fez! A corujita de dálmata! E o milho de Bob Esponja! Esse desafio é muito legal! Tchau!